Saudações pessoal, fazendo mais um videozinho, eu já quero agradecer mais uma vez a essa galera que está inscrito no canal, meu muito obrigado a cada um de vocês sentando e se prestigiando com suas visualizações, seus comentários e também seus likes, que são de grande ajuda e hoje pessoal, mais um rolezinho aí, e hoje até que fiz o primeiro rolé aí, com a FAM 160 2022 acabamos de tirar ela da Honda, da Moto Zema aqui de Divinópolis e vamos aí devagarzinho, destino a São Sebastião do Oeste já quero agradecer a cada um de vocês sempre estando inscritos no canal meu muito obrigado a todos aí que sempre estão nos fortalecendo aí com sua inscrição, seus comentários, seus likes seus comentários positivos e motivador aí se Deus quiser a gente vai estar lançando aí, fazendo mais vídeos aí fazendo conteúdo sobre a moto e tirando dúvida de vocês também, quem tiver dúvida de alguma coisa do tipo deixa nos comentários aí, deixa nos comentários aí que a gente vai fazendo vídeo, tirando essas dúvidas de alguma coisa do tipo que seja relacionada a moto né e também para quem não sabe, após eu ser contemplado, demorou praticamente dois meses e alguns dias para sair a moto né e nesse período aí a gente ficou aguardando teve o processo também de da Honda Star em dezembro também ela estava de férias né, aí o que acontece a gente teve que aguardar esse processo dela voltar de férias então por isso teve esse atraso aí e quero que vocês comentem aí também quanto tempo demorou para sua moto chegar a minha foi dois meses e pouco né quase três meses Renatão tá aí com o Classic aí ele que nos ajuda aí sempre aí também a gente precisou de buscar essa moto estava disponível para fortalecer o agente aí para estar nos apoiando aí então demorou essa quantidade depois disso eles fizeram o pedido da cor que eu preferi dessa vez a cor preta né e demorou chegou a moto o outro processo que é feito também é é de você passar seus dados que é o básico mesmo o básico do básico que é saber se você é casado é questão de mandar comprovante de residência ou seja um comprovante de água ou luz né mandar até enviar também seu comprovante de salário né comprovando que você recebe um salário ou a forma que você recebe né e essas coisas normais aí então é coisas básicas mesmo que pedem e pronto fazendo essa análise envia lá para a ronda a ronda de Manaus né então a chegando lá que que acontece eles aprovam envia o dinheiro para loja ronda da sua cidade e aí faz a liberação da moto então vim cá ontem para assinar assinei ontem e liberou hoje né e é isso aí tô andando mais devagar porque vocês sabem processo de amaciamento eu não ando é em alta velocidade eu ando dessa forma aqui e até o próximo vídeo eu posso falar mais uma vez um pouco mais sobre amaciamento de moto e como vai ser o processo de amaciamento dessa moto né o vídeo é é esse para não ficar muito longo aquele forte abraço tamo junto pessoal deixe seus comentários e fui e fui